o cachorro tá batendo aí galera patrocinado de trás lá e se acha algum bicho aí é uma corridona linda se Deus quiser vai dar a renda aí pra nós aí lá galera amarelão natinho tá coado galera é louco matinho limpo galera e não tá dando corrida eu falei que eu achei que ela é o grapão assim aí galera com açãozinho aí ó galera tá tudo fácil ela saiu aqui ó esse é o aqui ó eu ia tá tudo né preto eu acho que não é o cachorro pegando a folha daqui é só daí ó ó ó ó eeome isso Espirrou, galera, espirrou Espirrou, gente Chegou voltando Oh, será que é coitinha, não? Será que não é coitinha, não? Até agora não é coitinha Se não é tatu, não Cerca, hein? Cerca, hein? Se não é coitinha, não é coitinha Galera, não é tatu não Eu acho que é coitinha Coitinha, galera Porque espirrou E até agora não coou Já tem mais de 5 minutos Galera do céu, esse cachorro sumiu pra lá Sumiu mesmo Aí, galera, vai com o ridão bonito Você põe a minha bolsa? Você põe a minha bolsa? Tá na beirada aí da cerca Tô na beira 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 Tô na beira